Apenas deixe-se! Você só não sabe quando se derrubar, não é? O que você está falando? Essa esmeralda é minha! Você tem isso? A Esmeralda Mestre contém poderes especiales que neutralizam a energia das Esmeralda Caos. Isso faz isso muito poderoso. O que é? Fiquei quem está chamando quem, Fiquei? Eu pego ele, seguindo o sinal da Esmeralda. Se não me engano, essa é a Esmeralda Mestre. Não! Dr. Eggman! Então é Dr. Eggman! Bem, eu acho que posso usar ele para alguma coisa. Eu vou apenas pedir a me liberar. Tchau, Esmeralda! Não se eu posso ajudar! Não vou me engano! O que foi isso? E olha o que você fez para minha Esmeralda! Eu fiz isso para evitar que a Esmeralda Mestre possa ser roubada, idiota! Se ela está em pedaços, eu posso restaurá-la. E, por favor, essa não é a Esmeralda. Não importa. Eu vou lhe dar uma vez que eu venho de volta à base. Eu despejo qualquer pessoa que prende duels por mim. Todas as gemas do mundo são minhas para manter. Sim, vamos ver sobre isso, Batgirl. Eu estou me de volta. Fique o três peças do mestre animal que estão em cima de um lugar. Use o radar no cima da escravidão e, antes, não me afina eles. O que é isso? É isso aí, UU. Super, strong wind. Riding the wind is the easiest way to get to my place. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?